Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque eu vou passar um dia de fazendeiro no PKXD. Oh my God, Up Boy, que legal! Cheio das funções de fazendeiro, realmente, né, esta atualização. É, Jaqueline, tem um monte de coisa pra gente fazer aqui no nosso dia de fazendeiro e você também pode ser uma fazendeira, Jaqueline. Ótimo, Up Boy, eu estou adorando essa atualização do PKXD. Ó, eu já tô vendo, Jaqueline, que a sua casa celeiro já tá gigante lá no tamanho máximo. E a minha, Jaqueline, já tá prontinha pra evoluir. Eu vou evoluir agora na frente de todo mundo. Até que fim, né, Up Boy? Ah, Jaqueline, você sabe que eu gosto de deixar sempre pra fazer essas coisas assim no vídeo pra galera poder acompanhar, entendeu? Entendi, Up Boy. Ai, meu Deus, eu vou vê-lo evoluindo aqui, olha! Ó, já tô apertando, Jaqueline, a minha horta já ficou bem grande e... Ah, Jaqueline, a casa, vai! Jaqueline, minha casa sumiu! Meu Deus do céu, Up Boy! Ora sim, Jaqueline, nasceu uma casa gigante e tem a minha linda fotinho lá em cima com meu lindo cabelinho azul. Tá lindo, só falta depois decorar a casa, né, Up Boy, e colocar ela azulzinha pra combinar contigo. É, eu não sei se eu vou botar azul, não, Jaqueline, porque, na verdade, casa celeiro combina bem ser dessa cor aí. Branco com vermelho, entendeu? Entendi, Up Boy. Olha, já peguei até um milho aqui na sua nova horta. Ah, tá vendo, Jaqueline? Já tá roubando milho aqui na casa do vizinho, entendeu? Eu acho que eu vou... Ah, Jaqueline, o meu milho veio diferente do seu. Por que você não pegou milho, Up Boy? Você pegou tubérculo. O milho tá aqui atrás. Ai, Jaqueline, eu acho que eu peguei o negócio errado. Isso aqui eu tô comendo, mas eu não gosto muito, não. Eu queria o milho mesmo. O milho tá gostoso pra caramba, Up Boy. Agora sim, Jaqueline, peguei um milhozinho desse aqui, só que ele não tá cozido. Eu vou comer ele cru mesmo. Olha a dor de barriga, Up Boy. Ó, Jaqueline, pronto. A parte da minha casa já tá resolvida e agora a gente vai pra mais uma tarefa, porque... O que que é isso aí, Jaqueline? Você tá dando piriri? É a dor de barriga de comer milho cru, hora, bolas. Que nada, Jaqueline. Agora eu tô querendo pegar aqui o meu burrinho, Jaqueline, porque ele tá quase pronto assim pra evoluir, entendeu? E aí, no caso, eu quero ver se consigo fazer isso ainda nesse vídeo. Hum, será, Up Boy, que você vai conseguir? Ó, Jaqueline, tem esse burro nível 5, tem esse nível 5 e esse aqui, ó, já tá pertinho. Eu vou pegar ele, daqui a pouco eu cuido e aí eu resolvo, sacou? Saquei, Up Boy, tem mais novidades nesse evento, você sabia? É, é, novidade? Qual novidade, Jaqueline? Chegou a roupa, Up Boy, tem a roupinha de caipira super legal. Ah, Jaqueline, então pera, então acho que eu vou dar uma olhada... É, no caso, é pra comprar com gema, Jaqueline? Isso mesmo. Eita, aí tem que gastar gema, vou ficando pobre, hein, Jaqueline? Ah, para, Up Boy, olha essa roupa que incrível. Ó, deixa eu ver se ela fica boa em mim, Jaqueline. Até que tá interessante, o chapéu que tá atrapalhando um pouco o meu cabelo, Jaqueline. Fora isso, tá maneiro. Parece até um detalhe novo do chapéu, Up Boy. Ó, peguei o chapéu, peguei a bota, essa blusa, calça e tudo. Ah, não, Jaqueline, tem ainda esse saquinho aqui, ó. Tem uma bolsinha atrás. Ó, e tem a de menina, a de menina eu não vou colocar não, Jaqueline. Up Boy. Não, nada de botar de menina, Jaqueline, dessa vez você não vai me enganar. Ah, tá, eu já ia falar, pera daquele botãozinho ali, Up Boy. Não, nada disso, Jaqueline. Vamos fazer o seguinte, você bota de menina e eu boto de menino, que assim fica tudo certo. Tá, eu vou vestir a de menina e você vai ver que essa roupa é muito mais bonita do que a sua. Eu vou botar a roupa, Jaqueline, cabelo e abrindo o negócio dos pets, mas vamos lá, agora eu já tô no lugar certo. Deixa eu ver. Essa daqui, Jaqueline, ó, tô bem maneiro, mas, Jaqueline, eu acho que eu vou tirar esse chapéu, que ele tá me atrapalhando. Ai, meu Deus, vai amassar seu lindo cabelinho, né? Exatamente, Jaqueline, é melhor tirar. Olha, Jaqueline, como que eu fiquei bem melhor desse jeito. Tá muito estiloso, Up Boy. Ó, deixa eu ver você. Ah, Jaqueline, você tá bem bonitinha também. Olha, tem até um laçarote aqui atrás. Ah, é verdade, Jaqueline, no seu caso, não tem esse saquinho aqui de guardar alfafo, entendeu? Isso, Up Boy, eu achava que você tinha que mostrar pros pecaxos doidos como que você fica com essa roupa. Eu já tô com essa roupa, Jaqueline, já tô mostrando, o pessoal já tá vendo, entendeu? A minha, Up Boy, é de menina, porque ela é mais bonita do que essa. Ah, não, Jaqueline, esse negócio de ficar me vestindo de menina, nem pensar. Isso aí só rola quando tem desafio e eu perco e tenho que pagar castigo. Mas assim, de graça, nem pensar. Hum, então me deu uma ideia, hein, Up Boy. Olha só, eu vou perguntar para os pecaxos doidos. O que vocês acham de tipo de desafio que a gente pode fazer aqui no canal para o Up Boy vestir essa roupinha aqui? Não, mas aí só se eu perder, Jaqueline. Porque no caso, como eu sou muito pró, mesmo que eles mandem sugestões boas de desafio, eu ganho e quem vai ter que pagar castigo é você. É, isso a gente vê, Up Boy. Mas o importante é a galerinha escrever nos comentários qual o desafio que a gente pode fazer aqui no canal. Tá, isso aí fica para um outro vídeo. Depois eu leio esses comentários. Agora, Jaqueline, eu tenho que continuar o meu dia de fazendeiro. E eu quero te mostrar o veículo novo que chegou. Ah, sim, Up Boy, é o trator. Exatamente, Jaqueline, já peguei o meu tratorzinho aqui, ó. E agora eu posso sair dando uma volta pelo PKXD fazendo todas as minhas tarefas de fazenda. Tá, eu vou pegar o meu trator também, Up Boy. Ele é tão bonitinho. Ó, Jaqueline, eu vou dar um turbo aqui, ó. Jaqueline, um baita de um grauzão aqui. É isso, Up Boy. Ó, Jaqueline, eu estou chegando. Chega para lá, não bate não, Jaqueline. Up Boy, você reparou que tem a placa escrito PKXD aqui atrás. Ó, Jaqueline, eu acho que eu vou dar uma rasurada aqui e vou escrever PKXD. Eu gostei da sua ideia, hein. É uma bomba, Up Boy. É uma ótima, Jaqueline. O meu trator tinha que ser uma placa personalizada. O que você está fazendo aí, Jaqueline? Não vai estragar a minha horta, não, hein. Eu passei por cima da sua horta, Up Boy. Ó, Jaqueline, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um grau aqui, ó, por cima da sua. Pronto. Up Boy, sai fora. Ah, Jaqueline, agora vamos fazer o seguinte. Chega desse negócio de trator e eu preciso fazer umas misturas de pets. Os pets da fazenda, Jaqueline. E esse burrinho aqui bem que podia pedir para poder ser cuidado logo, hein. O que aconteceu contigo, Murinho? Foi só falar, Jaqueline. Ele está pedindo água. Agora eu vou poder cuidar dele e a gente faz a mistura. Excelente, Up Boy. Eu estou curiosa para ver. Ele montaria. Ó, vamos ver aqui, Jaqueline. Eu já coloquei ele aqui e eu acho que a gente deve ir indo logo lá para outra ilha. Bora. Bora lá, então. Ó, já peguei aqui o meu trator. Pega o seu também. A gente aposta uma corrida, Jaqueline. Ah, buidei, Up Boy. Ó, ele já está pedindo aqui para upar. Já está upado. Jaqueline, agora a gente tem que correr logo lá. Tá bom, então eu já estou indo, hein. Ó, você saiu na minha frente. Eu vou mandar o grau e te passo, Jaqueline. Nada disso, Up Boy. Já cheguei. Ah, Jaqueline, você saiu antes de eu falar um, dois, três e já. E não vale. Ah, tá. Eu dei um jeitinho, né, Up Boy? Esse seu jeitinho aí não foi justo, Jaqueline. Mas agora sim, chegou a hora da gente fazer aqui, ó, a minha mistura de burro, Jaqueline. Eu vou fazer. Mas, Jaqueline, pera aí. Antes eu quero muito pedir para a galera deixar logo um like nesse vídeo. Porque você sabe que o like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube. É isso mesmo, galerinha. Aperta o like e aproveita para se inscrever no canal do Up Boy e acompanhar aqui as nossas aventuras no PKXD. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal, passa também no canal da Jaqueline, que é bem divertido. E tem o meu outro canal, que é o Cortes do Up Boy. É um canal de vídeos curtos super engraçados, com trechinhos do canal principal. E a galerinha também pode ser o PKXD oficial se tornando membro do seu canal. E tem vários benefícios super legais, né, Up Boy? É, tem emoji, tem selinho, é bem maneiro. Mas, Jaqueline, não vamos esquecer de falar do nosso grupo no WhatsApp. Jaqueline, o pessoal pode ficar por dentro de tudo que rola no Universo Apelie. É só entrar em whatsapp.apelie.tv. É muito legal, galerinha, e super protegido. Exatamente, é bem seguro, Jaqueline. Agora, vamos tentar fazer essa mistura aqui. Se eu lembro muito bem, Jaqueline, eu posso botar a bateria comum, porque só tem montaria, não é isso? Exatamente, certinho. Ah, Jaqueline, acabei de ver que eu tenho o Dalmata também para misturar. Acho que eu vou fazer nesse vídeo. Ah, que legal, Up Boy. Ah, e ainda tem aquelas caixas para abrir, Jaqueline. A gente vai abrir um monte de caixas nesse vídeo. Esse vídeo está muito interessante, Jaqueline. Vamos continuar fazendo essa mistura. E no caso, Jaqueline... Ah, estou clicando aqui, mas não precisa, Jaqueline. É claro, Up Boy. Deixa de ser PKX doido. Ó, espera aí, eu tenho que confirmar aqui. Agora sim, Jaqueline. Vai começar a mistura dos meus burrinhos e ele vai virar montaria. Oh, meu Deus do céu. Ih, Up Boy, olha isso. É, eu estou vendo, Jaqueline. Ele está ficando sem alma. Vai juntar três almas numa só. Exato, Up Boy, mas agora vai virar um super burrinho. Isso, Jaqueline. Que beleza. Eu ainda tenho mais o Dalmata para misturar, mas antes, Jaqueline, eu quero dar uma testada aqui no lance da montaria. Ficou funcionando direitinho. Olha que legal, Up Boy. Um burritozinho. Eu também quero. É, Jaqueline, olha que legal. O Up Fox ficou assustado nesse vídeo, hein? É verdade, Jaqueline, é verdade. E o Dalmata, qual que você precisa? Uma boa pergunta, Jaqueline. Vamos ver aqui. Eu vou fazer a mistura do Dalmata e eu já vou colocar o negócio da bateria, porque esse aqui é importante, sacou? Saquei, Up Boy. Ó, do Dalmata, Jaqueline, eu tenho, no caso, a montaria normal e tenho também o Nebulosa. Então, no caso, eu vou escolher ou esse de gelo ou então o arco-íriso. Eu vou querer o de gelo, Jaqueline. É que combina contigo. É, porque tem azul. Aí você sabe da história do meu cabelo, né? Exatamente, Up Boy. Bom, então a mistura já vai começar e já vai rolar o lance das almas, mas vamos torcer para dessa vez vir a mistura que eu quero. Galerinha, escreve aí nos comentários. Gelo, gelo. Isso mesmo. Dalmata, azulzinho. 3, 2, 1, valendo. Ah, não acredito, Jaqueline. Vem, montaria e esse eu já tinha. Ai, Up Boy, que azar. Up Boy, Up Boy, eu também tenho mistura para fazer. Qual é, Jaqueline? É de algum pet de negócio de fazenda? Exatamente, eu tenho do bode, Up Boy. Ah, Jaqueline, então você faz mistura do bode. Ah, peraí, Jaqueline, qual que você quer que tire? Eu quero... Peraí, Up Boy, que agora eu tenho que lembrar. Ah, eu tenho o montaria. Ah, montaria você já tem, então você não tem nenhuma daquelas misturas de mutação. Não, não tenho, Up Boy. Deixa eu ver quais são as mutações que tem aqui do bode para poder descobrir qual que eu quero, que eu sei que montaria eu já tenho. Ó, Jaqueline, eu sei que eu tenho um bode repetido. Então, de repente, a gente pode fazer negócio aí no negócio das trocas, sacou? Tá, entendi, Up Boy, olha, eu tô olhando aqui, das opções, eu queria muito o Tec, porque tem o Nebulosa, o Tec e o Gelo. Eu gosto muito do Tec. Ai, boa, Jaqueline, eu já tenho o bode normal, assim, montaria, eu já tenho o Nebulosa e do Tec, Jaqueline, eu tenho dois. Então, eu tenho uma proposta para te fazer. Fala, Up Boy. Ah, ao invés de você botar o Tec aí, Jaqueline, você bota o de Gelo, que é outra opção. E aí, se você conseguir o de Gelo, eu troco com você e te dou o Tec. Você vai ter o Tec que você queria. Ai, mas você vai trocar mesmo comigo, Up Boy? Não, eu prometo, Jaqueline, eu quero muito o de Gelo, entendeu? Só que aí você gasta a bateria no de Gelo e não no de Tec. Tá, então você viajou, eu troco contigo. Exatamente, já tá pronta para fazer a troca, Jaqueline? Lá vou eu, hein, Up Boy. Mas você botou bateria no Gelo, né? Botei, olha, 3, 2, 1 e... Fechou. Ah, Jaqueline, veio de Gelo, que beleza, eu nunca torci tanto para você conseguir o que você botou. É que deu certo, Up Boy. Ó, então fica paradinha aí, Jaqueline, que eu vou te propor uma bateria. Uma bateria não, Jaqueline, eu vou te propor uma troca. Aí, no caso, você bota o de Gelo e eu boto o Tec e fica todo mundo feliz, sacou? Tá bom, Up Boy, combinado. Ó, já mandei aqui o pedido, Jaqueline, aceita aí, por favor, muito obrigado. Agora, Jaqueline, eu vou finalmente completar os meus bodezinhos. Arrasou, Up Boy. Ó, já tô selecionando aqui o Tec, Jaqueline, eu nem sei se tem diferença de um para o outro. Essa troca é bastante injusta, hein, Jaqueline? É, ela é realmente injusta, Up Boy. Já botei para confirmar, vamos ver aqui, aceitei a troca. Consegui, Jaqueline, o bode, completei os bodes. Parabéns, Up Boy. E você também conseguiu o que você queria, que era o Tec, não é isso? Isso mesmo, Up Boy, deu tudo certo. É, mas para esse vídeo ficar perfeito, Jaqueline, só tá faltando a gente abrir aquelas caixas novas que chegaram da roupa de vaqueiro. Vem aqui comigo. Tem aqui na Natana, né? Olha só essa caixa, essa caixa tá bem bonita, Jaqueline, tá bem temática, entendeu? Eu gostei bastante também, olha, a roupinha é muito bonitinha. Ó, deixa eu fazer o seguinte, Jaqueline, eu vou abrir aqui para poder entender. São quatro peças de roupa e quatro negócio de imóvel, sacou? Isso mesmo. Agora, se você olhar as probabilidades, Jaqueline, até que essas roupas aqui estão com uma probabilidade boa, é 10% cada uma. É, bastante, Up Boy. Ó, vamos fazer uma brincadeira, Jaqueline, a gente vai fazer meio que um mini desafio, uma aposta aqui entre a gente, sacou? Ai, meu Deus, fala, Up Boy, qual que é esse mini desafio? É o seguinte, você vai ter que dar um palpite de com quantas caixas eu vou ter que abrir para poder completar a roupa inteira, os quatro peças. Sim. E eu também vou dar esse mesmo palpite, aí no caso, quem chegar mais, quem acertar, né, ou quem chegar mais perto, ganha, e o outro que perde. Hum, tô pensando aqui, Up Boy, quem vai responder primeiro isso, hein? É, eu acho que é você, Jaqueline, eu lanço o desafio e você dá a resposta, sacou? Ai, saquei, Up Boy, bem, eu tô pensando aqui, mais ou menos, você deve abrir aquela de 11, aí pode dizer, quando vai tudo, aí bota lá pra cá, aí eu vou chutar uns 14. 14 caixas no total, Jaqueline? É. Pô, é um bom palpite, Jaqueline, você tá malandro, que você já abriu o seu e já viu mais ou menos, hein, Jaqueline? É, mas pode ser que aconteça diferente, Up Boy. Tá, eu vou ser malandro e vou escolher 15, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, tem que ser antes. É porque aí se for mais de 15, eu ganho, se for menos de 15, 14 ou menos, aí você que ganha, sacou? Saquei, Up Boy. Ó, só que eu já vou te avisando, Jaqueline, que quem perder vai ter um mini castigo também, sacou? Ai, meu Deus, Up Boy, eu tô nervosa com isso. Ó, vai ser o seguinte, eu já vou, inclusive, contar qual vai ser o castigo. Se eu perder, a galera vai ter que ir nos comentários e dizer que eu sou noob. Ih, ah, legal! É, mas se você perder, o pessoal vai ter que ir lá no seu canal, Jaqueline, entrar no último vídeo e chamar você de noob por lá. Ai, meu Deus, Up Boy, eu vou passar vergonha. É, exatamente, Jaqueline, mas é parte da nossa brincadeira, sacou? Saquei, Up Boy, saquei. Nossa, vai chover comentário noob aqui no seu vídeo, Up Boy, já tô até vendo. É, no meu ou no seu, Jaqueline, agora vai ser a primeira vez que eu vou torcer pra ter um pouco de azar nessa abertura, sacou? Saquei, Up Boy. Ai, meu Deus, bora abrir logo essas caixas. Ó, eu vou começar agora, Jaqueline. De cara, Jaqueline, eu já vou pegar esse pacote de 11 aqui, mas a gente vai contando, porque se por acaso eu completar antes, a gente tem que saber o número, entendeu? Tá bom, Up Boy. Ai, meu Deus do céu, tenha sorte, Up Boy. É, eu já não sei se eu torço pra ter sorte ou pra ter azar, Jaqueline, agora eu não sei. Ó, primeiro foi imóvel. Ai, caramba. Tá indo bom pro meu lado, Jaqueline, a segunda caixa, vamos ver... Aqui vem a roupa. Ah, Jaqueline, veio outro imóvel, tá tudo bom pro meu lado. Caramba, tá bom, Up Boy, vamos lá. Próxima caixa já tá chegando, Jaqueline, já tô clicando e dessa daqui veio... Opa! Eita, Jaqueline, já veio a primeira roupa. Normalmente eu comemoraria, mas agora eu não sei. Tô achando ótimo, Up Boy, segue, segue, Up Boy, que eu tô ansiosa. Ó, próxima caixa, Jaqueline, essa aqui, se não me engano, é a quarta, não é isso? Isso mesmo. Ah, não, Jaqueline, veio outra roupa, agora tá acelerando muito rápido. Estou amando isso, meu Deus, vem chapéu, vem chapéu. Ai, eu não sei o que eu torço, Ja... Ah, não, Jaqueline, bota, veio três peças de roupa seguida, se vier mais uma eu já perdi a aposta. Meu Deus, Up Boy, que doideira. Deixa eu ver aqui, Jaqueline, eu tô querendo móvel, nem tenho móvel ainda, Jaqueline. Isso é uma verdade. Não acredito, Jaqueline, quatro em seguida. Você acertou a sua aposta e olha que o seu palpite foi bem longe, hein. Nossa, Up Boy, mas eu nunca te vi com tanta sorte. Agora eu vou sair abrindo tudo, Jaqueline, eu sei que vai vir móvel, mas eu já sei que eu me dei mal nessa aposta. Pois é, Up Boy, mas vamos ver, tomara que venha pelo menos um de cada móvel, né. É, exatamente, essa que é a torcida agora, Jaqueline, vamos ver aqui, ó, mais uma caixinha. Aquele último foi a cerca, agora foi o balancinho, esse é legal. Isso, só tá faltando, na verdade, a ponte que você ainda não pegou. Tomara que venha agora, Jaqueline, ponte, que beleza. Jaqueline, eu nunca tive tanta sorte nesse negócio de caixa. Eu estou impressionada, Up Boy. Eu acho que eu vou fazer assim nos próximos, Jaqueline, vou fazer uma aposta que se eu tiver sorte, eu me dou mal, que aí eu tenho sorte, sacou? Pois é, Up Boy. É o PKXD conspirando pra mim, Jaqueline, quatro roupas seguidas, teve aqui, ó, o cesto de frutinhas, teve também aquela cerca, teve o balanço, teve a ponte, teve mais algumas repetições. Então, Jaqueline, eu consegui completar tudo, agora eu quero colocar essa roupa pra ver como é que fica em mim. Ah, legal, Up Boy, coloca assim. Ó, eu tô entrando aqui, quase que eu entrei no negócio de pet de novo, Jaqueline, mas agora eu me liguei, deixa eu ver, essa roupa tá aqui. Ah, Jaqueline, essa roupa ficou maneira, e o chapéu nem tá atrapalhando muito o meu cabelo. É, Up Boy, você tá com a bolsa da outra. É, agora que eu reparei, Jaqueline, pera aí, eu vou tirar essa bolsa aqui, e prontinho, não é esse que é o look, não é isso? Exatamente, Up Boy tá muito legal. Pô, Jaqueline, gostei bastante dessa roupa, tá bem maneira na moda e tem tudo a ver com esse lance de fazenda. É verdade, Up Boy, ela é muito estilosa. É, a roupa perfeita, Jaqueline, pra eu encerrar o meu dia de fazendeiro aqui no PKXD. Não, não, não. Então é isso, seus P... Não, Up Boy! O quê, Jaqueline, o que que foi? Ah, um mini castigo, né, Aura Bolas, tem que pedir pra galerinha escrever muito noob nesses comentários. Ai, Jaqueline, todo mundo que botar Up Noob, eu vou colocar uma carinha de choro, porque eu não gostei muito desse castigo, não. Eu achei que eu fosse ganhar, entendeu? Você tinha que colocar a coração, Up Boy, isso sim. Ai, Jaqueline, eu nunca fui tão sortudo no PKXD, justamente nessa hora. Eu adorei Então é isso, seus PKX doidos Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Up Boy E tchau, tchau